Bom dia galera, beleza? Hoje estamos dando início a mais um dia de trabalho aqui na oficina TopScarb O que acontece? Hoje estamos com o HB20 aqui para estar fazendo uma revisão a gente já nos autorizou fazer alguns serviços então nós temos início e observamos aqui que o filtro do ar o filtro aqui que vai para o coletor de admissão esse filtro aqui está bem saturado você pode ver que ele está bem sujo vamos fazer a substituição desse filtro aqui o o fluido de freio com a caneta de teste vamos estar medindo aqui só ver se consegue pegar aqui, ele está bem sujo você vê que ele já bateu lá em cima ele está no 3 aqui ele está bem sujinho também ainda não está muito condenado muito sujo mas vamos estar fazendo a troca desse desse fluido aí também, o cliente já autorizou já falamos que ele já autorizou as velas de admissão é uma vela de irídio esse carro está saindo com vela de irídio já e essa vela está bem enferrujada mas o cliente não autorizou a troca ele pediu para a gente estar fazendo a limpeza da vela voltando a mesma no lugar e futuramente aproximado uns 30 dias ele vai estar fazendo a troca em relação ao o fluido da direção hidráulica aqui vou estar medindo aí para vocês verem tem um papelzinho aqui a gente mede assim para ver como que está a tonalidade do fluido vamos ver nesse lado esse papel é muito grosso esse mais fininho aqui deve dar olha lá, ele ainda está vermelhinho esse fluido ainda está bom o cliente nos forneceu também o óleo para o motor nesse carro aplica um óleo 530 o Shell Helix foi fornecido pelo cliente está aqui são 3 litros de óleo que vai nesse motor ele nos forneceu também um filtro de combustível da Fran esse aqui é o G10230F ele também nos trouxe aqui o filtro de óleo só que da Tecfil PSL152 só que esse filtro de óleo aqui está errado esse carro não aplica esse filtro então já foi comunicado a ele já nós vamos estar devolvendo esse filtro ele vai ver o que faz e nós vamos estar comprando o filtro correto para esse carro o filtro de gabine também eu já dei uma olhada nós vamos estar fazendo a higienização vou só pegar aqui para que você está vendo esse filtro aqui ele está bem sujinho também pela cor aqui esse aqui é o ar que o pessoal está respirando está bem sujo então está colocando um filtro novo também nós vamos estar pedindo as peças que faltam para esse carro vamos esperar chegar e aí nós vamos estar mostrando para vocês também em relação a instalação até mesmo o código das peças que vão ser substituídas beleza? agora só um pouquinho nós já voltamos e aí pessoal voltando aqui para mostrar para vocês como está o andamento do nosso serviço aqui no nosso HB20 vamos lá o filtro de ar já foi substituído chegou para nós aqui o filtro da Fran é o CA11432 já está lá no lugar o novo aqui o sujito aqui está bom esse aqui é o anterior as velas já descarbonizei também já está no lugar torpeada vamos só botar as bovinas e caminhar os parafusinhos 10 que prende a bobina em relação ao fluido de freio também ele já foi eu já tirei o reservatório já lavei voltei para o lugar agora nós estamos aguardando chegar o fluido de freio algumas peças foram pedidas em lugares não no mesmo lugar porque não tinha as peças até tinha mas também não tinha a marca que a gente queria usar então nós estamos aguardando o fluido chegar aí vamos entrar com a máquina que está fazendo a troca do fluido de freio o filtro de gabine também nós estamos esperando chegar e também o jogo de pastilha vai ser substituído também o TBI não está muito sujo mostra aqui o TBI não está muito sujo o TBI está razoável mas também nós vamos já aplicar um descarbonizante nesse TBI e vamos estar dando uma limpada também nós vamos parar para almoçar agora e esperar o começo das peças chegar e a gente já volta e mostra para vocês bacana então galera estamos aqui com o HB20 igual vocês já viram anteriormente fiz a troca do óleo aqui troquei o filtro também já drenei todo o óleo agora eu vou torquiar aqui o bujão é até o torquímetro instalar vamos lá instalou vamos parar está bom demais agora o filtro está ali torqueado também é só colocar o óleo no motor essa umidade aqui não é vazamento aqui é o fúrido de freio que caiu nós tiramos o reservatório para estar lavando ele acaba caindo falei para vocês que ia substituir a partilha também ela tem um pouquinho de material ainda só que como o cliente vai viajar vamos colocar uma pastilha nova essa umidade nós vamos jogar água para lavar porque é do fluido de freio aqui atrás já tirei o filtro de combustível já está o novo esse já é o novo agora vou estar colocando aqui o parafusinho de volta e está apertando ele também só pegar aqui com a mão só é complicado só trocar a mão pegar a chave vamos lá é um parafusinho 10 maravilha tem um hoje tem um voyage aqui também o Ed está fazendo a suspensão desse voyage acho que se não me engano esse voyage é 90 91 trocando os kits do amortecedor vai trocar a coife da homocinética também dá uma higienizada nessa homocinética que está bem feinha as bandejas ali está a bandeja velha as novas estão ali no carrinho vai entrar as bandejas novas também tem esse Fiesta aqui que a gente já já fez o serviço dele era era parte de cabeçote já foi concluída já tem alguns dias falta só o cliente vir buscar aqui no fundo está o Ed aqui trocando os kits do amortecedor dá uma joia aí Ed beleza esse aí é o carro do Ed o Corsinha 2007 2008 por aí beleza mas já volto aí para dar continuidade que você está acompanhando aí valeu então galera voltamos aqui para finalizar o nosso HB20 aí foi feito a troca do fio do defeito só eu vou aproximar só só mostrar aqui para vocês sabendo aqui ó ó canetinha está ligada aqui no verdinho aqui vamos ver se ela vai mudar de cor tá ok beleza opa desligou mas está beleza tá com o fluido novinho aqui com a dot 4 fabricante pede para para trocar com substituir com dot 3 ou dot 4 e dot 4 a pastilha de freio aqui também foi substituída tá beleza já foi feita a sangria aqui nas 4 rodas e também do cilindro de aqui no do cilindro do ador da embreagem da joia o cilindro já é trocado os fluidos tudo ok óleo do motor novo tá bom essa aí é mais uma revisão de mais um carro aí na Top Car pra vocês que gostou deixa aquele joinha pra nós lá no nosso canal tá atfugue nas suas redes sociais e em breve nós voltaremos aí queria agradecer a todos também inscritos no canal aqueles que nos ajudam sempre fazendo perguntas tá a gente responde na medida do possível aí tá joia e em breve nós voltaremos aí com novos vídeos pra vocês beleza valeu aquele abraço